Altarão Esporte felicitando as crianças que foram contempladas com os presentes do Brinco de Ouro entregues pela bancada democrática. Feliz Natal a todos! O Altarão Esporte tem algumas tradições. Uma delas é passar o Natal ao lado da toa do Brinco de Ouro. Já são quantos anos hoje, né? Já é 10 anos já. Já há uns 10 anos fazendo essa brincadeira e essa alegria das crianças aí. Feliz Natal! Feliz Natal! Papararapa! Quem quer ganhar presente aí, criançada? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero saber o seguinte. Eu sou o Hugão, representante do Cruzeiro na Altarão Esporte. O Fael representa o Atlético. E a Nanda representa o América. Então, nós vamos fazer uma disputa de torcidas aqui, tá certo? E eu quero ver quem vai fazer mais barulho. E é lógico que é a torcida do Cruzeiro! Galo! Quem não gritar coelho, não ganha presente, hein? Grita, coelho! Faz todo mundo assim, ó. O seis, assim, ó. O seis, assim, isso. O seis. Muito bem, faz o seis. Faz o seis. Mas você sabe. Mais um ano dessa parceria incrível do Altarão Esporte com o Brinco de Ouro. Querido, eu quero até agradecer a oportunidade de poder participar disso, que é muito legal mesmo. Fael, tava ali brincando com a criançada. A gente entra no universo deles também, né? Exatamente. E é nosso público do futuro do Altarão Esporte também. O Altarão Esporte tá há 25 anos. Muita criançada que já participou do Natal do Altarão Esporte já tá aí pelas ruas assistindo o Altarão Esporte. Que a gente continue com essa parceria com o Brinco de Ouro, que não é só no Natal. O Brinco de Ouro faz parcerias, faz projetos assim durante todo o ano. Mais um ano vitorioso, irmão. Tamo junto. Lugão, missão dada é missão cumprida. Eu que tenho que agradecer a vocês por tudo, por tudo que tá fazendo. Se todo mundo pensasse um pouco de ajudar uma criança carente, não teria muita criança ainda passando necessidade. E vamos sempre abraçar essa causa. Enquanto Deus me permitir vida pra poder fazer a alegria das crianças, eu vou tá fazendo. Valeu, Altarão Esporte. Valeu, Brinco de Ouro. Feliz Natal, galera.